Música Jésus me vient Prépare mon nom 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 Il a dit dans sa parole En vérité, en vérité Il a dit dans sa parole En vérité, en vérité Il a dit dans sa parole Il a dit en vérité Il a dit dans sa parole Il a dit dans sa parole Il a dit dans sa parole Preparons-nos Jesus vem Preparons-nos Ele disse na sua pele Que você será mais com você E a santificação sem a guerra Ele lhe verá, ele lhe verá Ele disse na sua pele Que você será mais com você E a santificação sem a guerra Ele lhe verá, ele lhe verá Se é na sua vida só Que nós esperamos a crise Nós somos os malheiros De todos os homens Se é na sua vida só Que nós esperamos a crise Nós somos os malheiros Que todos os homens Ele lhe verá, ele lhe verá Preparons-nos Preparons-nos Jésus-reviens 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 Preparons-nos Jésus-reviens Começamos Começamos Vamos começar Comencemos Se você Se você Que algo Não é bem Que algo Não é bom E que você Você É lá Em você A primeira coisa É de lhe ver Antes de começar E você Se sentindo aqui Que algo Está lá Em você A primeira coisa Para você É de retirá-la Antes de começar Deus vai se ocupar De o que nós Não podemos fazer Com uma tal Conheça Com uma tal É não Normal De esperar O miracle Passivemente É não Normal De esperar O miracle Passivemente Porque há As prias Que Oh Deus Conduí-nos Na verdade Que nós Não podemos Mais As elever Porque nós Nós conhecemos O que Nós An Un Cœur Pur Se você Tem um Plan Inique Se você Tem um Plan Que não É Certo Em A Deus Você L Enlouves Deus Vai S'occuper Agora Do Resto Deus Vai Care About O Resto Você não pode dizer a Deus que eu sou ignorante. Eu não posso dizer que eu sou tão anointed que Deus vai me usar para dizer coisas que você nunca viu ou ouviu. Eu não posso dizer que eu sou tão anointed que Deus vai me usar para dizer coisas que você nunca ouviu ouviu. E eu me torno de casa dizendo, verdadeiro, eu fui uma bênção. Eu fui uma bênção. Eu abriu os olhos. Você conhece a verdade. Você conhece a verdade. Você quer dizer que a verdade seja no fundo do coração. Você conhece a verdade. Quando eu estava no mundo, eu estava em discussão. Eu costumava falar com as pessoas que tentavam me evangelizar, os temois de Jeovas, eles eram fechados. As pessoas que tentavam me evangelizar, os temois de Jeovas, eles eram fechados para eles. Eu não conhecia nem os escritos. Mas eu fechou de Jeovas, os temois de Jeovas, os temois de Jeovas, os temois de Jeovas. Eu não tinha mais poder de falar com as pessoas que tentavam. Mas uma pergunta puissante era na minha pensão. Mas uma pergunta poderosa foi na minha mente. E eu me perguntava essa pergunta. Eu disse que tudo isso que você diz lá, se Jesus vinha. Eu disse que tudo isso que você está dizendo, se isso acontece que Jesus vinha. Est-ce que eu não posso dizer que na nossa igreja, isso é o que nós fazíamos. É assim que o nosso estilo. Eu não posso dizer que na nossa igreja, isso é como nós fazíamos, e isso foi nosso estilo. Isso não era uma pequena pergunta, porque isso poderia lhe renversar. Não era uma pergunta pequena, porque ele poderia lhe derrubar. O que ele disse? Ele me olhou fixamente. Ele disse que se Deus não te amava. Ele disse que se Deus não te amava, ele não te amava, ele não te permitia ter permitido saber a verdade. Eu conhecia a verdade. Irmãos, eu sabia a verdade. Mesmo em discutir, eu sabia que se você tinha deixado o mal. Mesmo em discutir, eu sabia que eu ia deixar o mal, para abandonar o mal. Depois de ter discutido com as pessoas, eu disse a minha amiga, tu sabes, nós vamos acheter as Bíblas, e nós vamos as metas em prática. Quando nós tivermos 40 anos, nós vamos deixar o adultério, porque nós teremos as mulheres e filhos. Eu disse ao meu amigo, que, você sabe, após argumentar muito, eu disse ao meu amigo, que, você sabe, nós vamos achar as Bíblas e deixá-las. Mas depois de ter 40 anos, nós vamos abandonar o adultério e tudo, porque nós teremos as filhas e filhas. E esse pequeno amigo me disse que, com Deus, é tudo ou nada, os pais. E esse pequeno amigo me disse que, com Deus, isso é tudo ou nada. Deu pequeno amigo, dois pequenos, pequenos e filhos. O primeiro, a revelação que, de fato, é viver a Bíblas. Mas como há o juco de adultério, ele envisage a deixá-lo a 40 anos depois do marriage e os filhos. E o outro pequeno amigo sabia que, não, com Deus, é tudo ou nada. E o outro homem que sabia que, com Deus, é tudo ou nada. Então, quando o Saint-Esprit l'a utilizado, a utilizado meu Pairo em Cristo, para me perguntar essa questão, eu fiquei calmo. E quando o Espírito usou meu Pairo em Cristo para me perguntar essa questão, eu fiquei calmo. Eu me disse que, eu preciso ir um pouco mais longe. Eu lhe disse, eu lhe disse, eu lhe disse, e meus pais que não entendam isso. E como ele disse que eu conheço a verdade, e meus pais que nunca entendam isso. Ele disse, ele disse, eu lhe disse, eu lhe disse, eu lhe disse, eu lhe disse a meus pais que não entendam isso. Então, eu lhe disse, eu lhe disse para mim, Romano 2, verso 12, lhe disse para nós. Todos os que têm pecado sem a lei morrerão também sem a lei e todos os que têm pecado com a lei serão julgados sem a lei. Amém. Isso significa o que? Todos os que estão em ignorância do plano de saúde de Deus são já mortos mesmo. Eles são candidatos para o inferno. Eles são ignorantes do plano de salvação de Deus são candidatos para o inferno. Então, preixar o Evangelho, vem então a o que? A enlevar os homens do inferno. Então, preixar o Evangelho, é para retirar, para retirar as pessoas do inferno. Porque eles estão já lá. Nós não somos sauvados porque nós não ouvimos. Nós somos sauvados porque nós não ouvimos. Nós somos sauvados porque nós recebemos Jesus. E nós não somos sauvados porque nós ouvimos. Nós somos sauvados porque nós ouvimos. Nós somos sauvados porque nós ouvimos e ouvimos. Nós somos sauvados porque nós ouvimos e ouvimos. Deuxiões, duas respostas puissantes. J'étais à terre. Duas perguntas e duas respostas poderosas. A nossa cidade. Você não pode se sentar como se você não conhecia nada de tudo o que nós vamos dizer. Você não pode se sentar ali como se você não conhecia nada de tudo que nós vamos dizer. Mesmo se você não é paio. Mesmo se você é paio. Você sabe que quando alguém faz isso, ele não é bom. Se alguém faz isso, ele não é bom. Ele será condamado. Ele será condamado. Leis para nós, Romano 1, verset 18. Verset 18 à 22. Leis para nós, Romano 1, verset 18. 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 Amém. A palavra diz que Deus reserve uma grande colência contra todos os que conhecem a verdade, mas não obedecem. A palavra de Deus diz que Deus preparou uma grande colência contra todos os que conhecem a verdade e não obedecem. Eles têm uma conhecimento natural de Deus. Eles têm uma conhecimento natural de Deus. Meu amigo me disse que com Deus é tudo ou nada. Eles não conhecem a palavra de Deus. Eles não conhecem a palavra de Deus. Eu sabia que ele tinha que ir procurar o livro que se chama a Bíblia. Eu sabia que eu era para ir procurar o livro que se chama a Bíblia. Lire esse livro. Lire esse livro. E o colocar o livro. E o colocá-lo em prática. E eu reconhecei na minha mente que há um problema para resolver profundamente. Eu sabia também que há um problema profundo dentro de mim que era para ser resolvido. Quando eu descobriu a verdadeiro, eu não tinha a poder para resistir. Ecclesiastes disse que ele colocou na pensão da eternidade. Ecclesiastes dizia que ele colocou na pensão da eternidade. É uma grande bênção. É uma grande bênção. Todos os seres humanos sabem de uma maneira intuitiva que a vida não terminou nesta terra. Eles sabem pela intuição que a vida não terminou nesta terra. E há a visão da eternidade em cada homem. Há a visão da eternidade em todos os homens. E isso produz em cada caso o desejo de refusar a morte. E isso produz em cada um desejo de refusar a morte. Lire para nós, Ezekiel 36, versículos 26 e 27. Lire para nós, Ezekiel 36, versículos 26 e 27. Eu vou dar um coração novo e dar um coração novo um coração novo. Eu gerar de seu coração o coração de um coração de Deus e dar um coração de zero. Eu dará meu coração em você e fará il purposefully so that você Steel Asa겠습니다. Minha ordem %, que vocês observam e praticam minhas leis. Este versículo nos mostra que o don d'un coração puro é inscrito no plano de rédempção. Este versículo nos mostra que o don d'un coração puro é planejado, é no plano de rédempção. Quando Deus planejou a planejado o salão do homem, quando ele planejou como seu filho ia vir e morrer na cruz, como ele deveria ressuscitar, e como depois disso ele atiraria todos os homens a ele. E como depois disso ele vai trazer todos os homens a ele. Deus planejou que ele vai mudar o coração dos homens. Que ele vai dar a cada um um coração novo. Que ele vai dar a cada um escolhido um novo coração. Porquê? Porque desde a chuta de homem, seu coração foi corrompido. E o coração é um domínio espiritual. E o coração é um campo espiritual. que ele vai sair do corpo maternel. Quando saindo da mãe, o bebê sai com um coração corrompido. O bebê sai com um coração corrompido. Não podemos reformar esse coração. Não podemos educar esse coração. Esse coração não pode ser reformado e educado. Nós podemos instruir o homem. Nós podemos instruir o homem. Mas não podemos educar o seu coração. Um homem pode ter um professor, mas ele mora, ele mora, ele mora, ele mora, ele mora, ele mora e ele te dirá que eu não tenho força, eu não sei o que acontece. Um homem pode ter um professor de Ph.D. become um professor, um professor de universidade, mas ele mora e ele mora. E ele vai dizer que eu não sei o que acontece para mim. Um grande médicinais, um grande médicinais, que praticam o avorto todos os dias, que praticam o avorto todos os dias, eles amam o dinheiro. Eles amam o dinheiro. Eles matam o dinheiro. Eles matam por dinheiro. Eles são instruis. Mas eles são instruídos. A cabeça é amplia, mas o coração é vio. A cabeça é fechada, mas o coração é fechada. O Fr. Zag nos parlai de dois professores. O Fr. Zag nos parlai de dois professores. Que luta. Que estavam lutando. Um era um cirurgião. Um deles era um cirurgião. E naquela bagarre, ele se fez fraturar os braços. E naquela bagarre, um deles teve sua mão. Ele passou seis meses sem operar. Ele passou seis meses sem trabalhar. De dois professores. De dois professores. Por quê? Por quê? A cabeça é fechada. A cabeça é fechada. A cabeça é fechada. A cabeça é fechada. Ele é lá como n'importe quem. Ele é seis meses. E ele está lá como qualquer pessoa. Seis meses. Ele não pode operar. Ele não pode operar. Ele se batia com seu colega. Ele estava lutando com seu colega. Então, Deus sabe que esse coração é torturado. Ele é fechado. Ele é fechado. Lê para nós, Jérémie, capítulo 17, versículo 19, versículo 19. O coração é torturado sobre tudo e ele é fechado. Quem pode conhecê-lo? Eu, o Senhor, eu perdoe o coração. Eu sonho os reis para render a cada um segundo a sua voz, segundo o fruito de suas obras. Amém. O coração é fechado. O coração é fechado. Ele é torturado. Ele é fechado. E ele é fechado. E ele é fechado. Deus sonde o coração. Mas Deus procura o coração. E é por essa razão que o Senhor diz, Eu quero te dar um coração novo. Essa é a razão por que o Senhor disse, Eu vou te dar um coração novo. E Ele diz, Eu vou te dar um coração novo. Eu vou te dar um coração novo. E Ele diz, Eu vou te dar um coração novo. E Ele diz, Eu vou te dar um coração novo. E ele diz, Eu vou te dar um coração novo. Para a sua vida. Eu vou te dar um coração novo. Quando a serve de Deus. E ele entre nação. Quando a escritão de Deus. E ele entrou no coração. Quando a escritão de Deus. E ele entra no coração novo. Ele entra no coração. E ele é fechado. Ele é vitória. de la Rédemption. E que você se torna de receber a favor da Rédemption. A favor da Rédemption. Porque você aceita o Messias. E que você é purificado da sua suíça. Deus te dá o coração novo. Deus te dá o novo coração. Ele te dá o Santo Esso. Ele te dá o Espírito Santo. Ele desreta Ele muda o нашем personally. Ele muda o espérito que é mauvaise e endurece. Com uma consciência morta. Ele muda o Espírito humano que é fadido e ele dá uma consciência que é muda. Ele envia seu espírito habitar em você e em você. E ele muda o Espírito para viver em teu espírito É por essa razão que definimos o homem como um homem que possede uma alma e que habita em um corpo. É por isso que definimos como um homem que possede uma alma e que habita em um corpo. Um espírito que possede uma alma e que habita em um corpo. Mas esse espírito deveria ser a habita de Deus em um homem. Mas esse espírito deveria ser o lugar de Deus em um homem. E o pécho separou o homem do Espírito de Deus. E o homem é restou com um espírito que é um espírito de Deus. E o homem permaneceu com um espírito que é vazio. Deus não planejou que o homem iria ir sem Deus. Em um plano de Deus, ele deveria ser em um homem. E ele deveria guiar o homem, conduir o homem, influenciar o homem, animar o homem. E o homem, guiar o homem, guiar o homem, influenciar o homem. É a poder mais imediata que te dirigiu. É o poder mais imediato que te conduce. Que seja capaz de ser 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 capaz de conduzir. E ele colocou de aquele carro sem o motorista para te conduzir. Isso aggrave a situação. O corpo é corrompido. O corpo é corrompido. E um brigado é ao volante. E um roubado está no carro. E um roubado está no diabo. E aquele roubado é o diabo. Então você não pode fazer nada. Você não pode apenas pêcher, pêcher, pêcher. Você não pode apenas pêcher, pêcher e pêcher. Nós somos pêcher de todo esse malheur que quando nos pôlmos vêm à Jesus. Nós somos pêcher de todo esse malheur apenas depois que nós dão a nossa vida a Jesus. Deus te restaure. Ele te dá um novo coração. À este momento, Deus te restaure e te dá um novo coração. Ele te dá um novo coração. E ele dá um novo espírito. Ele dá um novo espírito. Ele te dá um novo espírito. E ele coloca o Espíritu do Espíritu dentro de você. E o barba, brigando, não pode mais montar no carro que o ser humano para conduzir. E o roubador não pode mais se pegar no wheel daquele carro e levar-lo. Lê para nós, Ephesians, capítulo 2, versículo 1 a 3. Lê para nós, Ephesians, capítulo 2, leitando de versículo 1 a 3. Lê para nós, Jesus, capítulo 3, versículo 1 a 3. E nós, Jesus, capítulo 3, versículo 1 a 3. E nós, Jesus, capítulo 3, versículo 1 a 3. E nós, Jesus, capítulo 3, versículo 1 a 3. Amém. Quê a palavra diz aqui? Quando nós vivemos no mal, nós fomos mortos. Nós não tínhamos animados por a vida de Deus. Isso significa que não havia vida em nós. Nós não nos animados por a vida de Deus. A causa de nossos pecados, nós tínhamos mortos. Mas isso não estava arrêtado lá. Mas ele não estava arrêtado lá. O diabo é venu, o prensa da puissance de l'air, é Satan. Ele é então venu começar a dirigir nos vies. Porque a place que Deus ocupou é viva. E a pensada do mundo a rempli essa place. Então, o diabo, que é o prensa da poder do céu, veio e levou esse lugar onde Deus não era mais novo. E veio para sentar nesse lugar e levar nossa vida. E nossos corpos foram remplidos do modelo paio, do modelo demoníaco, charnel da vida. E nossos corpos foram fechados com os pagãos e carnais da vida. Isso ele chama, segundo o trem de esse mundo. Isso é por isso que ele disse que, according aos manejos desse mundo, quando Jesus não está em um coração, o coração está em um coração. O coração está em um coração. Se você irá lá onde os gente se prostitui, você se torna prostitui. Se você irá onde as pessoas são prostitui, você se torna prostitui. Se você irá lá onde o bora, ou se rejouir. Você verá, depois de dois dias, você se torna um esper. Se você irá onde as pessoas bebem álcool, depois de dois dias, você também vai beber e se torna um bebê. Você marcha com uma banda de homossexuais, depois de dois dias, você começa a perguntar como isso acontece. Se você irá com um grupo de homossexuais, depois de dois dias, você irá perguntar como isso funciona. Segundo o mauvação dos esprits que te entourem, segundo o prensa da puissance de l'air, segundo o prensa da puissance de l'air, de uma maneira irresistível, em uma maneira irresistível. Você é como um antepossédido, você é caído e possuído. Você quer fazer, 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 você não tem a força, e você não tem a força, de dizer não, porque você está sem vida, porque você está sem vida, o coração é vazio, o coração é vazio, corrompido, corrompido, o espírito é vazio, sem o Espírito, sem o Espírito Santo, e o Espírito que está perto de você, e o Espírito que está perto de você, te mete em controle, vem para tomar controle, a mão própria que te porte, o Espírito que te impõe, te impõe seus desejos, te impõe seus desejos para você, te pensões, te pensões, que já são corrompidas, que já são rotas e corrompidas, te impõe seus desejos, te impõe seus desejos para você, em um certo momento, você está confusado, porque ao mesmo tempo, você faz o que Satan quer, você faz o que Satan quer, e você faz o que o mundo quer, e você faz o que a terra quer, e você faz o que seus próprios pensões quer, você faz o que seus próprios pensões quer. É por essa razão, que quando a presta o Evangelho, alguns paíos dizem-se, que não é possível, alguns paíos dizem-se, que não é possível, quando eles examinam, eles perguntam, que isso vai começar, para onde, para que eu não fumo, que eu não fumo, que eu não me coelho, que eu não me perdo, que eu não me perdo. Quando eles examinam, eles examinam, eles até colocam a pergunta, para saber, como é que vai começar, que eu não me perdo, que eu sou capaz, não me pardo, não me perdo, não me perdo, não me perdo, não me perdo, não me perdo. A carne é um poder, que manipula, que manipula o teu coração. Deus não criou o homem para viver sem o Espírito Santo. Deus não planejou para criar um homem para viver sem o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, o Espírito Santo não é mais lá. O Espírito Santo não é mais lá. Você será dirigido pela força que é justo imediato a preso de você. Você será dirigido pelo Espírito do diabo, a pensão de Satan. E você será um homem destinado para a colar de Deus. Mas retenemos uma coisa. O verdadeiro problema, o verdadeiro problema, não é para o nível de recevoir um coração puro. E é por essa razão que os que têm leitido do livro, você pode receber um coração puro hoje. O título mesmo é você pode receber um coração puro hoje. para dizer um coração puro em uma hora. Você pode receber um coração puro em uma hora. apenas o tempo de falar e de decidir que minha frase se arrate aqui. é só o tempo para você decidir que eu acho que nós paramos aqui. o coração puro. é você que pode decidir que você arrumasse a frase e o coração de puresté é já dado se você diz mesmo Senhor eu recebo um coração se você diz oh Senhor eu recebo um coração você já recebeu porque é um de redemção de redemção Deus sabe Deus sabe que Ele deve te dar um coração o verdadeiro problema é quando você tem seu coração que Deus te deu que Deus te deu você vai ser prudente você vai ser consciente você vai ser consciente você vai ser capaz de manter você vai ser capaz de manter para manter um coração do you know the secret of God to keep a pure heart não é mesmo não é o secret porque ele não não é o cacho é que você conhece as lois de Deus os princípios de Deus para manter um coração eu retirar um coração eu retirar um coração porque Deus não é o cacho como fazer porque Deus não esconde como fazer é que você ter a vontade de seguir a voz de Deus para seguir as formas de Deus para manter o coração puro para manter seu coração puro a partir de este momento há uma coisa que nós devemos posseder há uma coisa que nós devemos posseder a obedeção a obedeção a obedeção a obedeção e Deus a previsto a obedeção recebida pelo Espírito ele disse ele disse que eu vou colocar meu coração em você para que você possam observar e que você possam praticar minhas e ordem para que você possam praticar minhas e minhas ordem a obedeção quando você recebe um coração puro a primeira virtude que você devemos posseder a primeira virtude que você devemos posseder é a obedeção as soon as o Espírito entra em você em seu coração em seu coração ele começa seu trabalho ele começa sua palavra ele te guida ele te guida ele te guida ele te instrui ele te ensina ele te ensina então você devemos te submeter para viver sem pé para viver sem sin ele diz marcha segundo o Espírito ele diz e você não acolhire o Espírito e você não faz o trabalho do do o Espírito ele vem para governar para dirigir para regir ele vem para regir para dirigir ele arrasta o veículo a esse bandido ele ele toma o carro do esse roubo frere brethren nós acolhiremos a voluntí de o Espírito Espírito ele diz que nós acolhiremos a vontade de o Espírito de Espírito Espírito de Espírito que agora está tomando o controle. Se você caminhar segundo o Espírito, você é filhos de Deus. O Espírito Santo te diz, o Espírito Santo te diz, o Espírito Santo te diz, forgive, obede, não se sentem humilhado por Deus. Não se sentem humilhado por Deus. É uma verdade. Quando nós recebemos o coração puro, a primeira verdadeira que nós possuímos, é a obedeção. E você nos abençoe, com a presença do Espírito Santo em nós, com a capacidade de obedeir. Nós temos apenas decidido, Senhor, fazer a vontade do Espírito Santo que você tem em nós, Senhor. Senhor, eu preio, que você me abençoe, que você me abençoe, meus irmãos, com a vontade de obedeir. Dona-nos, Senhor, de decidir de fazer o que o Espírito nos manda, mesmo quando nós estamos difíceis, mesmo quando nosso amor é aprimente, é aprimente, mesmo quando nós nos sentimos humilhados, Oh, éterno, donne-nos de obedeir. Dona-nos de obedeir. Dona-nos de obedeir. Porque é o caminho, porque é o caminho, porque é o caminho, porque é a sua sagesse para manter o coração puro. S'il te plair, faz-le, oh, dono de Jesus Christ. Amen. Quem sou eu para lutar com você? Quem sou eu para me dar a seu destino? Senhor, você me chamou para me dar um coração puro. Você me expõe meu coração, Senhor, eu te sou um infelizmente reconhecido. Eu te supplico de me dar um perdão. Este dia, eu cedo a você, Oh, éterno. Eu me empurro a me submeter a te obedeir em todas as coisas. Eu me lembro, esta semana, eu faii comete uma erro. Eu me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro. Você me orientou, Pai. E quando eu obedei, meu coração foi plenado. Senhor, este dia, eu te disse, oh, oh, essa conhecimento, para o coração puro que você me tornei em mim. Senhor, eu te cedo a você. Eu te pedi que todos nós aqui te cedo a você em se submeter, em te obedeir em todas as coisas. Senhor, a partir de hoje, me voici em te mesmo. Conduz-me como você quiser. Oh, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Eu me empurro a me submeter e a te obedeir. No nome de Jesus Cristo. Amém. Tem alguma coisa a dizer. Quem tem algo a dizer? Quando a pôrmos, quando a pôrmos, eu compreendi também que cê é porque em nosso pensão, nós não sabemos que ele nos demanda para arrumar tal coisa. Nós não entendemos que ele nos demanda para arrumar tal coisa. Deus me pediu para arrumar algumas coisas. Eu pedi em dizer que, Senhor, dê-me que é meu Criador que me pediu para arrumar tal coisa. Eu pedi a Deus para me mostrar que coisas que eu vou parar. E eu acredito que se eu vejo que meu Criador me pediu para arrumar tal coisa, certamente, eu vou parar. E se eu pense que é apenas uma voz como uma pequena voz, eu teria medo de resistir a Deus. Se eu entende que a voz é de Deus, eu vou seguramente abandonar essas coisas. Mas se é que é minha imaginação é necessária para me parar. Porque eu entendo que quando eu digo que não, eu resisto a Deus, eu me faço igual a Deus. Eu me lembro que quando eu digo que não, eu resisto a Deus. E eu prensa que o Senhor me acorde essa citação. Amém. Você ainda não entendeu ainda. Você não tem muito estudado. Eu compreendi que o Criador é um don realmente precioso. Eu entendo que a pobreza é um don precioso. Muito precioso. E quando que nosso líder está ensinando, eu repensar o versículo que tudo é puro para os que são pures. Eu pensei sobre o passage que dizia que tudo é puro para aqueles que são pures. e que não é puro para os que são pures. E nada é puro para aqueles que são impuros. Eu penso que aqui, a Bíblia fala do coração. que a condição para que Deus recebe nosso ministério, nosso trabalho, nossa obra, aceita, a condição para que Deus aceita nossa ministra e nosso trabalho é que nós fazemos com o coração de puro. Então, mesmo nos recompensos, nos recompensos futuros, nos recompensos nos recompensos nos recompensos vão depender de l'état de nosso coração durante que nós estíamos en train de oeuvrer para Deus. Aleluia! Vraiment, frères, eu compreendi que eu devo me rassurar, eu devo me dar tudo para que eu devo fazer tudo para manter meu coração continuamente puro. Afin que Deus agregue meu trabalho, meu serviço para Ele. Para Deus aceitar meu serviço para Ele. Aleluia! Aleluia! Que Deus te abençoe. May Deus te abençoe. O frère dizia que se ele sabe que é o Pai que demande o Pai que ele que é o Pai que o Pai requer para ele. Isso é o funcionamento de um coração que o Pai é o Pai. O Pai é o coração que o Pai é o coração Mesmo que ele diz que não há mais de inferno, você resta pura. A vida é a vida. Não há morte na vida. A vida é a vida. Não há vida em morte e morte em vida. Se há dois vozes, você não entende a voz. Você vê dois dois pistes. Se há dois vozes, você não entende a voz. Você vê lá lá, as pessoas cantam. E lá lá, as pessoas se frappam. Se há dois maneiras. O coração é puro, você vai espontâneamente para a luz. Mesmo que você não entende a vida, eu vou lá lá. Você vê dois dois maneiras. onde as pessoas se frappam. E em outras maneiras, onde as pessoas estão em paz. O coração é puro, você vai escolher a luz. Porque você se torna um novo homem. Lê para nós, Jérémie 10, verset 23. Lê para nós, Jérémie 10, verset 23. Eu sei, ó Eternel, a voz de homem não é em seu poder. Não é para o homem. Quando ele marcha a dirigir seu passo. Quando Deus criou o homem, ele não tinha pensado um homem que vai onde ele quer. Ele não planejou um homem que iria apenas onde ele deseja. Ele entregou muitos poderes para o homem. Ele entregou muitos poderes para o homem. Ele não entregou o poder de dirigir seu passo. Ele não entregou o poder de dirigir seu passo. E é um princípio divino. Mes irmãos de Israel, quando eles saíram de Egypto, é o Espírito Santo que eles conduziam. É um princípio divino. Mes irmãos de Israel, quando eles saíram de Egypto, foi o Espírito Santo que eles levou. À través da nuia. Se bem que, quando eles começaram a procurar os homens para os guider, isso já era normal. Então, quando eles começaram a procurar os homens para o guider, isso foi normal. Então, quando Deus colocou a mão sobre alguém, Ele mudou seu coração. Ele mudou seu coração. Ele mudou seu Espírito. Ele mudou seu Espírito. E ele colocou seu Espírito dentro de alguém. O Espírito Santo que o Espírito Santo faz o trabalho inicial. À esquerda, à esquerda, Demande perdão aqui. Chante. Danse. E você obedece. Você passa uma vida de plenitude do Espírito. E aí o Espírito Santo que o Espírito Santo só toma controle e mostra o caminho. Vai para a esquerda, vai para a esquerda. Conhece aquele homem. Pense. E aí você só obedece e livrar uma vida cheia com o Espírito Santo. A segunda coisa que nós precisamos, é a fé. Para a esquerda, você obedece. E para a esquerda, você obedece. E para a esquerda, você obedece. 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 E para a esquerda, você obedece. 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 E para a esquerda, você obedece. E para a esquerda, você obedece. E ele é entregado. E ele é entregado. Então, após o coração puro. Então, após o coração puro, a virtude que você precisa para avançar, você obedece. Para a esquerda, você obedece. Agora, se você obedece. Se você obedece. Se você obedece. Você tem alguns obstáculos. Você precisa de fé. Lise para nós em Exodos, capítulo 6, versículo 9. Lise para nós em Exodos, capítulo 6, versículo 9. A partir da Moisés aos filhos de Israël. Mas a anguas e a dure servitude lhes empêcharam de ouvir Moisés. Amém. Moisés a livrado o message. Moisés entregou o message. Mas os olhos e os olhos dos filhos de Israël estão restados à opção do Pharaão. Mas os olhos e os olhos dos filhos de Israël permanecem bound to oppressions. Quando você obedece, você deve ter fé. Que Deus esteja com você. Você obedece e você avança. E você vai avançar. Você irá de progresso em progresso. Você irá de progresso em progresso. A pure heart, nós podemos receber uma hora. Nós podemos receber uma hora. Justo o tempo de tendo as mãos e de prender. Você já tem o coração. Justo o tempo para você de se arremar e de se arremar. Você já tem o coração. A conversion, nós recebemos gratuito o coração. Na hora da conversão, você recebe o coração puro livre de reúne. Que tu le sages ou pas Dieu te le donne Whether you know it or not God gives you If you don't know that you had it You must now know that you already have it If you have not received Jesus yet You don't have it If you have received Jesus You already have it And all those who have received him Will never backslide If someone backslides Know that he did not receive it He deceived himself Redemption is not a joke It is a gift from God For you to be saved Everything you need For you not to backslide Is in that new heart That God gives you In this pure heart There is the ability to cooperate With the Holy Spirit With brethren With men So that when somebody Doesn't love the brethren L'apôtre Jean est clair Il dit il est mort Il n'est même jamais né Il est mort Ce n'est pas qu'il a péché Il est mort Il n'est pas qu'il a péché Il est mort Quand cette vie Entre en toi Tu ne peux pas avoir Des querelles Et finement Contre les frères You cannot have quarrel Endless quarrel Against Quarrels Against the brethren Tout simplement Parce que tu n'as plus Cette puissance Là Quand il y avait L'esprit De la puissance De l'air Tu pouvais te quereller On te frappe Tu vas te changer Tu reviens On te frappe Tu vas te changer Tu reviens Tu pouvais prendre ton salaire Tu mets dans la peau Tu entres dans un bar Tu dis aux gens de boire Tu vas payer Tu pouvais chiffler Ta mère Ton père Et tu t'en vas Annoncer à la télé Que j'ai frappé Mon père et ma mère Je suis fort Je te dis la vérité Si tu as encore Cette puissance là Tu n'es pas sauvé Tu n'es pas sauvé Il dit Je mettrai mon esprit En vous Afin que vous observiez Et que vous pratiquiez Et que vous pratiquiez Et mes ordonnances C'est Dieu qui veut ça Ou ce n'est pas Dieu Et puis il te donne Et puis il fait un essai Le résultat c'est qu'il a raté Il a échoué Est-ce que c'est possible Il envoie Jésus avec des grands bruits Les prophètes Les anges Tout le monde Il va venir changer ton cœur Après il change Le premier test Tu tombes Est-ce que c'est vrai ? Il brings Jésus Avec big noises Through the prophet Il comes Et Changes Your heart Et then At the first test You fall Is it true ? Première tentative D'une petite fille Qui fait comme ça Tu commences à trembler Tu tombes Non tu n'as pas reçu le cœur The first temptation Of a lady Who tried to show you her thighs You fall No you have not received Jesus Il fait tout Pour que nous ayons la puissance Pour obéir Et je vous dis la vérité Les enfants de Dieu The children of God Ont la puissance Have the power Pour obéir To obéir Et c'est pour cette raison Que la porte Jean Disait That's why Apostle John said Les commandements du Seigneur Ne sont pas pénibles The commandments of the Lord Are not painful Quand tu ne connais pas Cette vérité When you don't know That truth Tu peux croire Qu'il exagère You can Think that He exaggerates Parce que tous les païens Savent que Ce que Dieu demande A l'homme Est difficile Mais c'est difficile Parce que Tous les païens Know that Ce que Dieu Require de l'homme Ce n'est pas pénible Un apôtre te dit Ce n'est pas pénible Un apôtre te dit Que ce n'est pas pénible Qui a raison Qui est vrai Les païens Qui vivent Dans le péché Qui tombent tous les jours Ou bien l'enfant de Dieu Qui a expérimenté La puissance Du Saint-Esprit C'est pour cette raison Qu'on dit Qu'un vrai Enfant de Dieu Qui n'a pas La passion Des hommes Qui est pasteur Ou évangéliste Ce que Dieu Dieu ne l'a pas appelé Dieu ne l'a jamais appelé Parce que Chaque don Vient avec Ses vertus C'est pour ces raisons Qu'on appelle Les charismes Les autres appellent ça Les charismes J'ai lisé un reportage Dans un hebdomadaire Des faits divers chrétiens Un pasteur a posé le pied Sur le ventre d'une femme enceinte Il a posé le pied dessus Il dit tu as Cousse aujourd'hui Un pasteur Sait Il a posé le pied Sur le pied D'une femme enceinte Il n'est pas un homme de Dieu Il n'est pas un homme de Dieu Même quand les paillères boivent Ils sont ivres Je n'ai jamais vu ça Depuis que je suis né Il faut sanctifier L'oeuvre de Dieu C'est-à-dire qu'il faut rendre Le vrai témoignage De l'oeuvre de Dieu On dit à quelqu'un Il laisse le péché Il laisse 25% Et puis on le baptise Et il tombe tous les jours Et on dit Vraiment Dieu Dieu n'a pas Depuis que j'ai pris Dieu ne voit pas mon problème Vraiment Alors que j'ai fait Tout ce que je dois faire On m'a baptisé On a fait mon prisement Des liens Quand on vérifie L'obéissance n'est pas complète You tell somebody To abandon sin And he abandon sin 25% With baptism And after He falls in sins again And say No I don't know What's going on If you check it well The obedience Was not complete Si quelqu'un N'aime pas un frère If a man A brother Doesn't love a brother Il est mort He's dead Il n'est pas dans le coma Il est mort He's not in coma He's dead On doit lui prêcher On doit lui prêcher l'évangile Pour qu'il reçoive Jésus Pour qu'il reçoive Jésus Et que Dieu change son coeur Que Dieu change son esprit Et que Dieu mette en lui Le saint esprit Et que Dieu mette en lui Le saint esprit Et le même frère Et le même frère Sera accueilli avec joie Le même frère Qu'on chassait Qu'on haïssait Le même frère Tu vas le réhabiliter Toi-même Il sera précieux A tes yeux Il sera précieux In your hands Si quelqu'un N'aime pas les frères C'est un païen L'apôtre Pierre disait Sa divine puissance Nous a donné Tout ce qui contribue A la vie Et à la piété Dès les premiers jours Dès la première minute Dieu met en toi La divinité Complète Tu dois la développer Par l'obéissance Sinon tous les éléments Sont là Tu es Petit Dieu Complet Mais petit Et l'apôtre Pierre Ajoute Maintenant Faites tous vos efforts Pour vous affermir Dans cet appel Et l'apôtre Pierre Ajoute Do Make all your effort To strengthen yourself In this call Si tu as la foi Il faut ajouter Maintenant la vertu La suite C'est cette construction De Christ en toi The rest Is the building Of Christ In you Consciemment Consciously Tu dis Il faut que je sois bon You say that I must be good Avant tu avais Les mêmes désirs Mais tu étais faible Sans force In the past You were weak Without strength In the past L'obéissance Obedience La foi Faith L'obéissance Pour être en harmonie Avec le Saint Esprit Qui t'habite Qui te garde Dans les desseins De Dieu Dans la volonté de Dieu Dans la pensée de Dieu Il ne vient pas tuer Il ne vient pas tuer Ta personnalité Il vient pour te guider Il vient pour te guider Tu as le coeur Pure déjà Tu as le coeur Mais il peut te dire Allons à droite Mais il peut te dire Allons à gauche Let's go left Tu peux lui dire Tu peux lui dire Que j'ai peur De mon mari Il peut te dire Ne crains pas Allons Tu peux lui dire Non je vais perdre Mon foyer Et puis tout s'arrête Et puis tout s'arrête Tu n'as pas eu la foi Tu n'as pas eu la foi Mais tu as le coeur Pure Mais tu n'as pas eu la foi Tu es bloqué Dieu ne peut pas te transformer En un robot Il y a d'autres créatures Qui ont reçu Cette vocation là Il y a par exemple Les fourmis Les abeilles Et tous ces animaux Qui accomplissent Les desseins de Dieu Jour et nuit Animé par les instincts Mais toi Tu es de la race de Dieu On ne peut pas te traiter Comme les abeilles Ne demande pas à Dieu De te traiter Comme les abeilles Dieu te mettra Toujours En carrefour Et tu seras toujours Exhorté De choisir Volontairement Le droit chemin Si tu refuses De choisir Le droit chemin Tu seras jugé Parce que tu en étais capable Tu pouvais le faire Oh Seigneur Oh Seigneur Merci pour cette révélation Que tu nous donnes Que la divine puissance de Dieu Nous avons reçu Seigneur Seigneur Pour marcher dans l'obéissance Nous pouvons décider De faire ce que tu nous donnes Tu nous demandes Parce que tu nous as accordé La puissance divine Qui nous rend capable Qui nous rend capable d'obéir Seigneur Parce que nous comprenons Parce que nous comprenons qu'il n'y a rien Que nous ne pouvons pas faire Parce que cette puissance divine Nous a été donnée Il suffit seulement nous-mêmes De décider d'obéir Seigneur Notre Dieu Et nous sommes conduits Par cette puissance Oh dans la voie de Dieu Seigneur Merci Seigneur Pour les écailles Que tu fais tomber De mes yeux Dès ce jour Seigneur Je prends la résolution D'obéir Et je confesse Que je peux obéir Au nom de Jésus Christ Amen 1 Jean 3 verset 14 Read for us 1 John 3 verset 14 Nous savons que nous sommes Passés de la mort à la vie Parce que nous aimons les frères Celui qui n'aime pas Demeure dans la mort Amen Qui sait comment se manifeste L'amour pour les frères Who knows how the love For the brethren is manifested L'amour frère se manifeste par La prière Que nous adressons A Dieu pour eux Love for brethren Is manifested By the prayer That we address to God Quand nous prions Pour les frères Nous manifestons L'amour de Dieu Pour ses bien-aimés When we pray for brethren We manifest the love Toward them L'amour pour les frères Se manifeste Par les visites Love for brethren Is manifest through visits Lorsque tu visites Lorsque tu visites un frère Tu es une grande bénédiction Pour ses frères Lorsque tu visites Un frère Tu es une grande bénédiction Pour lui L'amour des frères Se manifeste aussi Par les dons Love for brethren Is manifest Through gift Quand tu bénis un frère C'est une grande bénédiction Parce que la parole De Dieu dit Il n'a plus de joie À donner Qu'à recevoir When you bless You give Amen A gift To a brother You are a very You are a gift For him Que Dieu vous bénisse May God bless you Comment La haine Contre les frères Peut-elle se manifester How Can Heart Heart Against The brother The brethren Be manifested Dans l'évitique À quelque part Il est dit Tu ne te vengeras Point contre Les enfants De ton peuple Et tu ne garderas Point de rancune Et il est dit Que tu n'auras pas Revenge À les gens Et L'amour La haine Pour les frères Peut se manifester Par la vengeance Et par la rancune Et Trait To The brethren Can manifest Through vengeance Lise pour nous Galatia Chapitre 5 Verset 15 Read for us Galatians Chapter 5 Verse 15 Commence peut-être Verset 14 Start with Verse 14 Car toute la loi Est accomplie Dans une seule parole Dans celle-ci Tu aimeras ton prochain Comme toi-même Mais Si vous vous mordez Et vous dévourez Les uns Les autres Prenez garde Que vous ne soyez détruits Les uns Par les autres Amen Celui qui enterre La hache Le premier Il est rempli D'amour The one Who buries A heart rate A conflict The first Is the one Who is filled With love L'autre Est encore Dans la mort The other Is still in death Dès qu'il enterre Aussi As soon as Il buries Also Il entre Dans la vie Vous voyez Quel degré D'ironie L'apôtre Utilise ici You know What irony The apostle Uses here Dire Que les gens Se mordent C'est Se moquer Même De Saying That Men Brethren Are biting One another It is A moquery C'est Ne même pas Le donner La chance D'espérer Qu'ils sont Quelque chose En Christ Is not Even To give Them The Possibility To hope That They are Something In Christ Parce que Nous autres Les conseillers Faibles Quand on arrive On dit Vous savez Que vous êtes Les enfants De Dieu Donc Ne faites Pas ça J'en Dis Ceci Il demeure Dans la mort C'est pour ça Qu'il se querelle We others We others Are very Wake Counselors That's why When we come We say That You are Children Of God Don't Do This But John Says They bite Each Other When John Comes Toward Us We Who Exhort People This Way He Tells Us To Go Inside I Tell Them The Truth They Are Backbiting As Dogs You 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 See Dogs And Snakes Biting One Another You Come You Know You Are Children Of God Don't Do This No 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 John Says No They Are Still In Darkness In Death C'est Là Jean Baptiste Pouve Dice Race Des Vipères Les Autres Voyaient Les Croyants Qui S'en Vont Au Baptême Jean Baptiste Voyait Une Espèce De Serpent Dangereux That's Where John The Baptist Said Brood Of Viper The Other So Some Children Of God Who Are Going To Get Baptized But The Apostle Said Brood Of Viper Là Où Jans Voyaient Un Grand Roi Jésus Voyait Un Renard J'allait Dire A Ce Renard Que Vous Appelez Le Roi Herod Que Tu Peux Te Convertir Si Ta Femme Te Mordre Fui Tu La 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 Mordre De La Poussière Tu Es Dans La Lumière Tu Es Dans La Vie Que Celui Qui Est Dans La Vie Impose La Vie Dès Que Vous Voyez Un Tribunal As Soon As You See A Tribunal Ce Que Les Frères Ce Que Nous Appelons Les Frères Sont En train De Se Mordre Those We Call The Brethren Are Biting One Another And Ne Traitez Pas Ça A La Légère Parce Que Ils Vont Se Détruire La La Fence La Destruction La Mort La Mort Éternelle Même Dans Le L'Arc And Take It Seriously Because If This Continues The End Is Death The End Is In The Lake Of Fire The Lord Would Like To Work A Great Healing You Must Jeter Les Armes De Guerre You Must Cast Away Your Arms Of War S'il Faut Que Tu Passes Un Coup De Fil Fais Le Dès Que La Person Décroche As Soon As The Person Ta Première Frase Answers Your First Word Tu Dis Frère Je Jette Les Armes Après Les Autres Frases Vont Venir Ils pourraient T'étonner Dis Lui Que Frère Tu Ne Savais Pas J'étais En Guerre Même Contre Toi Mais Je suis Épuisé Fatigué La Mort M'a Environné Pardonne-moi Et Tu Continues A Parler Maintenant Tu Continues Ton Discours Et Et Si Tu Vois Un Frère Qui Est En Conflit Quand Tu T'approches Lui Fais Comme La Porte Jean Dis Frère Pourquoi Vous Vous Mordez Ainsi Ça Va Le Choquer Mais Il Sera Deliver N'utilise Pas Les Mots Que Les Conseillers Faibles L'on utilise Frère Tu Sais Que Dieu T'aime Beaucoup L'église Compte Sur Toi Quelqu'un Qui Se Mort Avec Son Frère Il Va Tuer Et Il Va Mourir L'église Compte Sur Quoi Someone Who Is Biting His Brother And He Wants To Kill Him And You Say The Church Relies On Him What Does The Church Relia On On Flat On Flat On Flat Le Son Conflit C'est L'amour Éternel La Destruction Ca Peu Entrainer Seigneur L'église A La Destruction Oh Notre Dieu Nous avons Utilisé Des Paroles Flat To Entretenir Les Brébis En Conflit Mais Ce Soir Tu Nous Donnes Les Paroles Qu'il Faut Les Paroles Claires Qu'il Faut Donner Au Frère Pour Qu'en Fin Il Cesse Cette Destruction Je Plaide Oh Notre Dieu Que Nous Saisissons Cette Pêche Enfin Que Nous Revenons Totalement A Toi Seigneur Donne Nous Cette Possibilité De Le Faire Maintenant Je Plaide Pour De Cœur Ouvert Oh Notre Dieu De Cœur Simple De Cœur Rempli D'amour Enfin Que Oh Dieu Au Sortir De Ce Séminaire Nous Sons Totalement Délivré Une Église Enflammée Seigneur Éternel Tu Nous As Convié Seigneur Dans Ta Présence Ce Jour Nous Sommes Venus Seigneur Te Rencontrer Et Tu Connais Seigneur Les Mots Qui Minent Seigneur Ton Peuple Seigneur Tu Vois Combien De Fois Seigneur Les Couples Les Foyers Sont Brisés Troublés Par Des Querelles Inutiles Et Seigneur Tu As Décidé Seigneur De Descendre De Ton Trône Des Grâces Seigneur Pour Guérir Pour Restaurer Éternel Notre Dieu Notre Père Je Prie Que Pendant Que Tu Est En Train De Parler Que Nos Cœurs S'ouvrent A Ta Grâce Je Prie Que Pendant Que Tu Est En Train De Parler Que Le Voile Seigneur Se Déchit Que Le Tu Est En Train De Parler Que L'obéissance Seigneur Éternel Se Produise Dans Les Cœurs Oh Seigneur Oh Seigneur Que Les Rélaions Brisées Soient Restaurées Oh Seigneur Que Les Foyers Seigneur Éternel Endommagés Détruits Seigneur Soient Guéris Oh Seigneur Agis Agis Dans Nos Cœurs Agis Dans Nos Vies Au Nom De Jésus Christ Amen Après Avoir Écoutez Ce Qu'on A Dites Le Matin Qu'est Ce Que Tu Décides Alléluia Amor C'est La Seure Zé Ticli J'ai été Invité Par Le Frère Aujourd'hui C'est Une Réponse A L'une De Mes Prières Que J'adresse Dans Le Sécret A Dieu J'ai été Répondue J'ai Demandé A Dieu Un Cœur Pur Mais Je Savais Pas Comment Ça Se Fais Comment Je Savais Rien Je Savais Rien Franchement Je Savais Rien Dans Tout Au L'on De L'enseignement Vraiment J'ai Reçu Beaucoup De Choses Ça M'a Fait Du Bien Ça M'a Fait Du Bien Matin Quand Je Venais Je N'avais Pas Trop L'envie De Venir Franchement N'ai Pas Trop L'envie De Venir Parce Que J'avais Une Peu Bleue Par Rapport A Jamé J'ai Eu Un Accident Jamé Donc Mettre Mes Pieds Jamé C'est Un Peu Difficile Pour Moi Mais Je Regrette Pas D'être Venu Je Regrette Même Pas D'être Venu Et Demain Encore Je Viendrai Mais Ça M'a Fait Du Bien Que Dieu Vous Bénisse Homme De Dieu Alléluia Monsieur le Frère Gondo Jean Cadet Je T'ai Invité Par Madame Poamé Vraiment J'ai compris La parole De Dieu Et J'aimerais Donner Ma Vie A Jésus Christ Moi C'est Kofia Ou Fernand C'est Ma Sœur Christelle Qui M'a Invité Jésus Jésus Baptiste Mais Elle M'a Invité Jésus Venu La Parole Notre Père A D Ça M'a Trop Touché Ça M'a Trop Donné Les Conseils De Mon Foy Donc Je Remercie A Dieu Tout Ce Qu'il A Fait Dans Mon C'est Bien Quand Tu As Reçu Un Cœur Pur When You Have Received A Clean Heart Dieu Te Réveille Ses Voix God Reveille His Ways To You Il Te Réveille Ses Des Se He Reveille His Goals To You Il Réveille Sa Volonté He Reveille You His Will Dans Le Somme 119 Let's Take Somme 119 Comment Le Genome Rendra Il Pur Son Sentier En Se Dirigeant D'après Ta Parole Amen Tu As Reçu Un Cœur Pur You Have Received A Clean Heart Comment Pourras Tu Le Gard Pur How Will You Be Able To Keep It Pure It Is By Walking According To The Word Of God Don't You Dois Connaître La Parole De It Means That You Must Know The Word Of God You Must Read The Word Of God You Must Study The Word Of God You Must Memorize The Word Of God Because You Have A God You Want To Know The Word Of God According To God I Am Baptized The Word Of God Will Show You How Jesus Received His Baptism In The Water The The Word Of God Can Show You That The Baptism Is Very Bad That People You Have Not Been Made To Do The Word Of God The Word Of God Will Reveiller To You That You Been Deep To Water Without Repentance And That You Are Not Saved Yet The Word De Dieu Can Reveiller Que Tu Es Aussi Rasse De Vipère Comme Les Jean Baptiste A Chassé Et Tu Pe Décider De Sortir De Ce Statue De Vipère Et De 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 Leis para nós do psalm 25, verset 4. Éterno. Fai-me conhecer suas vozes. Ensegue-me o seu caminho. Fai-me conhecer suas vozes. Ensegue-me o seu caminho. Show-me o seu caminho. Porque é a partir de isso que a gente marcha. Porque nós caminamos conforme a isso. Matthieu 5, verset 8. Matthieu 5, verset 8. Ele não dizem que os que têm o coração puro. Ele dizem que os que têm o coração puro. Ele dizem que os que têm o coração puro. Ele dizem que os que têm o coração puro. Leis proverbe 4, verset 23. Leis proverbe 4, verset 23. Guardes o coração puro. Guardes o coração puro. Car de ele vêm as sources da vida. Quando você recebeu o coração puro. Quando você recebeu o coração puro. Você o guardes. Você o protege. Você não permite que as boas coisas do mundo entre em seu coração. Você não permite que as boas coisas do mundo entre em seu coração. Ase, ele vai ser pur. Assim, ele vai permanecer pur. A porta de seu coração. 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 Se você quer guardes seu coração. Se você quer manter seu coração. Você veia em suas pensões. Você assiste em suas pensões. Se você tiver que as boas pensões. Se você tiver que as boas pensões. Eles vão entrar em seu coração. Você terá de boas pensões. E você vai pecher. E eles vão chegar em seu coração. E você terá seus pensões. E você vai se perder. devem guardar, devem guardar, devem guardar, devem guardar na porta do seu coração. Quando uma pensada quer entrar, se é uma pensada de Satan, se é uma pensada satânica, você corta-la, que você não é puro. Se uma pensada vem, se uma pensada que você não é puro, e diz que você põe sua mão na porta do seu amigo, prende seu celular, e põe seu telefone e escondê-lo. Ele diz, Satan, um voleur, vá-te-en! Ele diz, Satan, um thíf, vá-te-la! Eu não vou fazer isso. É assim que vamos vexar sobre o nosso coração. Se uma pensada vem, se uma pensada vem, seu filho não é bem, seu filho não é bom, você diz, Satan, você diz, Satan, eu te chaste! Eu te chaste! Meu filho é bom, meu filho é bom, ele é bom. Ele é um filho de Deus. É assim que vamos vexar sobre o nosso coração. Se a pensada vem, se a pensada vem, se a pensada vem, se o filho que vem, se ele te chama, não responde, não responde. Ele vai te pedir o seu dinheiro. Ele vai te pedir o seu dinheiro. não responde. E aí, você diz, é verdade, é verdade, é verdade. Você arrangou bem a tua pensada. E aí, você resta calma. Você tira seu pocket e você permanece calma. Você está impur. Você está aceitando uma pensada. Porque você está aceitando uma pensada ruim. Tudo o que você vai cometer depois, isso vem apenas ao alojar o chapére do péchés. Tudo o que você vai fazer depois vai aumentar o número de te péchés. Vem e acres ao número de te péchés. Veio! Seu teu coração. Quando você diz que alguém é vivante, ele é forte, ele é inteligente, ele ama a Deus, isso sai do coração. Quando eles dizem that someone is alive, he is intelligent, he loves God. It comes out of the heart. So you must watch over your heart. Because it is from your heart that the things that God loves come out. It is not to allow that the ideas come from your friends to enter into your thought. Do not allow that ideas come from your friends and get into your thought. You must reject on the spot anything that finds your ears. Read for Absom 1, verse 1. Verse 1 et 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Amen. Tu entres dans un warlord avec ton frère. You get into a warlord with your brother. Le diable te dit, Chance, descends, il va payer. And the devil tells you, you are lucky, get down and he will pay. Tu descends, tu mets les mains dans les pouces, Jésus m'a sauvé. Wow. You get down and you put your hands in the pocket saying that Jesus is singing, Jesus is saving. Arrives à l'assemblée, tu rends témoignage. When you get to the assembly, you testify. Tu n'as pas un coeur pur. You do not have a pure heart. Tu n'as pas veillé. You didn't watch. Tu écoutes les conseils des méchants. You listen to the advice of the wicked one. Tu te sois en compagnie des moqueurs. You sit with the scornful. On veille sur son coeur en veillant sur sa pensée. We watch over our heart by watching over our thoughts. L'intérêt de cette étude, c'est que ça t'enseigne sur le fonctionnement de ton homme intérieur. The interest of this study is that it teaches you on the functioning of your inner man. Là où tu es assis, là. Where you are sitting. Tu as une faculté qu'on appelle l'imagination. You have a faculty that is called imagination. C'est elle qui est à la source des pensées. Your imagination is at the origin of the thoughts. Ça peut être des bonnes pensées comme des mauvaises pensées. They can be good thoughts or evil thoughts. Si on te donne le travail, if you are given a work, a job, c'est dans cette imagination que tu conçois tout ce que tu vas faire. It is in this imagination that you conceive all that you will do. Ce micro a été imaginé d'abord. This microphone has been imagined the first. On parle de la phase de conception. C'est l'imagination qui travaille. We talk about the phase of conception. It is the imagination that works. Donc, quand tu imagines que ton frère ne t'aime pas, tu es en train de remplir ton cœur de faussetés. When you imagine that... Ça rentre directement dans ton cœur. When you imagine that your brother doesn't love you, you are feeling your heart with a false word, it gets directly into your heart. Quand vous entendez des phrases comme il s'imagine que... C'est-à-dire, il se représente la chose en lui-même. When you hear people say that he imagined that, it means that he has a representation of the thing in himself. Là, ce n'est pas le démon. C'est son esprit qui est en action. At this level, it's not a demon. It is his spirit. It is mine that he is in action. Certains... Ils imaginent les frères faibles, zéros. Quand ils regardent les frères comme ça, ils disent qu'ils ne connaissent rien même. Some people imagine the brethren not. When they look at them, they say they know nothing. Et ça les donne l'orgueil. And it gives them pride. Il y avait un monsieur. There was a man. Il avait un petit terrain. Il avait un petit terrain. Dans une ville au Cameroun. In a city in Cameroun. Il sort. Il sort. Il dit à sa femme s'appelait Menou. His wife was called Menou. Il dit à Menou. Je suis un homme complexe. Il dit I am a complexe man. Tu vois ici là. Je veux construire les maisons. Les maisons. Les maisons. You see here I will be building houses. Houses. Et il n'y avait aucune maison. But he had no house. Quand tu le vois tu sais qu'il n'y aura pas de maisons ici. Mais c'est auprès de sa pauvre femme qu'il vient se vanter. Amenou. Je suis complexe. Difficile. Tu sais ici là. Il y aura des maisons. Des maisons. Des maisons. Et il vient pour dire tout ceci à la pauvre femme. Pour qu'un homme soit délivré il faut qu'il démolisse ce qu'il a bâti. C'est-à-dire sa maquette qui est dans son imagination qui détruise ça. Mais quand l'imagination est bien protégée elle est source des grandes inventions mais la leçon c'est que les choses que tu imagines ces représentations là leurs habitations légitimes pour eux c'est le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme. Est-ce que nous sommes ensemble? Veille sur ton cœur. Watch over your heart. Contrôle les pensées. Demande les visages à chaque pensée. Check the thoughts. Ask the visa to each thought. Les clandestins tu les chasses. Those who are robbers you cast them away. Tu retiens celles qui peuvent t'aider à bâtir le royaume de Dieu. You keep the thoughts that can help you to build the kingdom of God. Let someone read for us Philippians chapter 4 verse 8. au reste frère que tout ce qui est vrai tout ce qui est honorable tout ce qui est juste tout ce qui est pur tout ce qui est aimable tout ce qui mérite l'approbation ce qui est vertueux et digne de louanges soit l'objet de vos pensées. Amen. Tu écris un les pensées qui sont vraies tout ce qui est vrai tout ce qui est vrai deux tout ce qui est honorable tout ce qui est honorable trois tout ce qui est juste tout ce qui est juste quatre tout ce qui est pur tout ce qui est pur cinq tout ce qui est aimable tout ce qui est aimable tout ce qui mérite l'approbation tout ce qui mérite l'approbation whatever things are of good report ce qui est vertueux et digne de louanges tout ce qui est vertueux whatever thing is vertueux après tout ce qui est digne de louanges and after whatever thing is praiseworthy soit l'objet de vos pensées soit l'objet de vos pensées meditate on these things le secret c'est quoi what is the secret c'est comment garder le coeur ce n'est pas comment le recevoir it's not how to receive pure heart but how to keep your heart it's a gift that you must keep up to the return of Christ c'est là le vrai problème that's where the problem lies quand tu as réussi aujourd'hui il faut réussir demain il faut réussir après demain tous les jours every day tu dois garder la pensée pure you must keep your thought pure tous les jours every day tu dois garder la pensée pure you must keep your thought pure de la pensée pas de la pensée de la pensée de la pensée il faut le moitié de la pensée Tchau, tchau. Tchau, tchau.